Tem uma chave que me abençoou muito quando eu aprendi, que é quem se antecipa governa. A gente vê que vários heróis da fé tiveram uma palavra antes de uma crise chegar. Noé, por exemplo, ele ouve algo de Deus 120 anos antes do dilúvio acontecer. A questão é a seguinte, você pode se preparar para quando uma crise chegar ou você pode só esperar essa crise chegar. Os rios americanos falam que é melhor você suar no treino do que você sangrar no campo de batalha. Então, por que a gente treina tanto? Porque quanto mais a gente treina e sangra aqui, menos a gente sangra lá. Verdade é o seguinte, todo mundo vai passar por uma crise. Se você entende isso como sendo uma verdade, a pergunta tem que ser o quão preparado você está para quando as crises chegarem. Espiritualmente, o quão preparado eu estou? Cara, eu não sei nada de Deus. Eu não tenho buscado nada. Eu estou sentindo um vazio. Irmão, se você tem um vazio hoje, que está no dia bom, vai ser pior ter esse vazio no dia mau. Então, preenchem enquanto você tem tempo. Às vezes a gente espera uma crise chegar para tentar ler como se livrar de crises. Que tal a gente tentar aprender isso antes de uma crise chegar? Então, quais são ferramentas? Em primeiro lugar, eu acho que a antecipação é você não esperar estar tudo mal para você querer estar bem. É você se avaliar. Até mesmo naquela parte, tipo, o cara espera quase infartar para começar a resolver o problema de saúde. Sim. O cara espera o casamento em crise para entender como que é relacionamento de casais. A maior parte dos gabinetes que a gente atende como pastor são de casamentos em crise, empresas que faliram. O cara não busca... Muita gente não busca um conselho antes do problema chegar. Ele só busca um conselho porque o problema chegou. A sabedoria não tem que ser uma ferramenta de escape. Isso é um ponto interessante para a gente tratar. Não tem que ser um... uma ferramenta só de livramento. Tem muita gente que só usa a fé, por exemplo, como uma ferramenta de livramento. Deu um problema, eu recorro a Deus. Tá tudo bem, Deus, obrigado. Daqui em diante, eu vou sozinho. Deu uma próxima crise, recorro a Deus. A crise cessou, Deus, obrigado. Não, ele não quer ser o senhor dos seus piores dias. Ele quer ser o senhor da sua história. É nos melhores dias, é nos piores dias, é nos momentos de crise, é nos tempos de paz. Então, se antecipar, é algo interessante. Eu tenho uma frase que eu uso que vai fazer sentido para alguém, cara, que é... Eu acredito que Deus está muito mais interessado em como você está do que preocupado em como as coisas estão. Porque a gente olha para a pessoa de Jesus, ele conseguiu dormir em meio à tempestade. Qual era o cenário, tempestade? Como estava o interior dele? Em paz, ele dormia. Você pega Paulo e Silas. A Bíblia fala de uma história que Paulo foi preso, ele está num cárcere, e eles começam a louvar, eles começam a cantar de madrugada. E eles estão cantando, eles estão cantando. E aí, do nada, tem um terremoto e as portas das cadeias são quebradas. Ou seja, qual que era o exterior deles? Cativeiro. Qual que era o interior deles? Paz. Você pega vários milagres que aconteceram, a gente percebe que o que eles carregavam mudou o que estava ao redor deles, e não o contrário. Então, o problema não é estar num lugar de caos, o problema é o seu interior estar em caos. O problema não é estar num país que está vivendo uma crise política. O problema é se o teu caráter está confuso, se você não tem princípios bem estabelecidos, porque um homem de princípios ele prospera independente do cenário. A Bíblia fala sobre isso. O homem que teme ao Senhor é feliz e próspero em tudo o que faz. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas folhas permanecem verdes em todo o tempo. Ou seja, tanto faz qual é o governo vigente. Eu não vou deixar de viver em paz, porque alguém que eu não concordo com a ideologia assumiu. Eu vou, politicamente, eu vou me inclinar contra ou a favor, sim, mas isso não vai definir a minha história. E eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque em fevereiro do ano passado eu recebi o green card, eu e a minha família. Deus me deu uma direção. Larga tudo e volta para o Brasil. Eu voltei. Eu não vim porque aqui seria mais fácil, eu vim porque eu tenho uma palavra. Então, eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Uma outra chave. Por que muitas vezes a gente está vivendo crise? Porque a gente não tem uma palavra para fazer o que a gente faz. A gente só vai. E uma coisa, você usou o exemplo do Use & Bolt. Cara, mais importante do que você começar a correr é você saber para onde você está indo. Vocês ensinam sobre isso com finanças, por exemplo. Eu tenho dinheiro, vou sair botando... Não, pelo menos eu aportei algum fundo. Não, não, não. Não é sobre colocar dinheiro em algum lugar. É sobre você saber o que você está fazendo. Discernir antes de aplicar. Discernir antes de envolver. Cara, estuda sobre esse grupo de investimento. É confiável. Tem lastro. Quem está por trás? Qual é o histórico? Ou seja, a gente tem esse conceito para muitas coisas. Mas não necessariamente a gente usa no que é principal, que é na nossa jornada. Então, antes de correr, saiba para onde está indo. É uma chave. Sabedoria. 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 Sabedoria.